Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um produtinho que vocês precisam conhecer, gente, que é o Vivo Cibli Esse nome todo bonitinho aí, que em francês significa azul perene E ele nada mais é do que um antioxidante oral em cápsulas que ajudam a proteger a pele contra os efeitos nocivos da luz azul Pra quem ainda não sabe, a luz azul é a luz de maior energia entre as luzes visíveis, que são aquelas que a gente consegue enxergar E ela tá presente principalmente nos LEDs dos celulares, dos tablets, dos computadores, das lâmpadas e também da luz solar A gente escuta muito falar o tempo todo sobre os raios UV, né, que são os raios ultravioleta, mas o sol também emite luz azul, viu gente? E o grande problema da luz azul, né, é que ela consegue penetrar de forma ainda mais profunda que os raios ultravioleta E isso acaba degradando o colágeno da nossa pele, né, ou seja, ele envelhece a nossa pele, causa rugas, manchinhas e tudo mais que a gente já sabe Então a nossa geração que é mais conectada, né, a gente acaba sendo mais impactado com isso, né, com o efeito que a luz azul causa na nossa pele Tem até um estudo recente sobre isso, né, que mostrou que se você ficar 4 dias na frente do computador Isso é equivalente a 20 minutos de exposição ao sol no horário do meio-dia Ou seja, mesmo que você fique trancado em um escritório achando que está tudo bem porque você está longe da luz solar Não, gente, isso também prejudica a nossa pele Então é aí que entra o antioxidante oral para ajudar, tá, ele não substitui o protetor solar Mas ele ajuda e muito nessa proteção redobrada aí contra a luz azul E também reduz esses malefícios que ela causa no nosso organismo O Viva Ciblau, ele possui luteínese e a xantina na fórmula, né, que são dois carotenodes antioxidantes Que ajudam a proteger não só a pele, mas também os olhos Vitamina C, Vitamina E, Cobre Zinco, ele deve ser tomado uma vez ao dia E cada embalagem, eu vou mostrar aqui para vocês, ó Ela vem com dois blisters, esse aqui, ó São dois blisters com 15 comprimidos cada um, tá E o comprimido, inclusive, gente, ele é bem pequenininho se comparado, assim, a qualquer outro suplemento, né Então ele é bem prático e bem facinho de tomar, porque ele é esse aqui, ó A marca, ela não especifica um horário certo para você tomar o seu comprimido, tá Então você pode tomar num horário que for mais conveniente para você Eu costumo tomar esse tipo de suplemento, assim, depois do almoço, tá Mas é uma preferência minha E eu estava até lendo sobre isso, né, sobre a absorção da luteína Porque eu vi que ela é melhor absorvida, assim, ingerida com algum alimento que contenha gordura Mas o legal é que você não precisa se preocupar com isso Porque eu vi que o Viva Ciblan, ele já tem óleo de soja no interior da cápsula, tá Já vem com óleo de soja na fórmula Então eu acredito que por conta disso, tá Em qualquer horário que você tomar o seu comprimido, ele já vai ser bem absorvido pelo organismo E a embalagem com 30 comprimidos do produto, tá Ela custa entre 100 e 150 reais nas farmácias Então dá uma boa variada no preço Então vale dar uma pesquisadinha aí antes de comprar Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Também tenham gostado desse produtinho maravilhoso Viva Ciblan, que veio na minha caixinha da Glambox de janeiro Inclusive se você quiser assinar a Glambox, tá Eu tenho um cuponzinho de desconto aqui embaixo É só acessar, né, clicar nesse link que tá aqui no box de descrição do vídeo Que você vai ser redirecionado direto pro site da Glambox Já com o meu cupom de desconto inserido É só usar o cupom DAIENE, tá, que você ganha até 100 reais de desconto na sua assinatura Então um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau